Começa! Estamos aqui hoje no maquinório e vejo como é que é difícil dar um mensal de espalhona. Hoje vou experimentar o que é a água. Vejam o que é que eu fiz isto. O que é que eu fiz isto? Vou explicar o final. Vou mostrar um tipo de pequenos de sábado para vocês verem. Toma em atenção. Agora há de ser um momento de grande coragem. Campeão! Campeão Olímpico! Campeão! Canger um momento, entre o muita Sad Folha E aí? GAS CHANGAS O que dá um empate o tempo prazer? Outro Aos, dá Blaneshança. O que ele? E Feita ele. Mãe, 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 Mãe! Mãe, Mãe, Mãe!